E aí, rapaziada, fermesa, mano! Zou, BR! Começando aí um videozinho aí de Darklands Rises, mano! Um game muito top aí, um RPG show de bola, galera! Conselho demais aí vocês jogarem, tá? Um game novo que tá na Play Store aí. O link do download tá na descrição do vídeo, então quem quiser vai lá e confere, beleza? Um game muito show, mano! Jogabilidade show de bola! Os gráficos muito lindos, galera! A história do game show de bola também, tá? Aí como todos os games aí, RPG, mano! Tem o guerreiro, o mago, tem o Bersaker, né? Que não são todos os RPGs que tem, mas esse tem. E assassina, mano! Então, galera, eu criei aí um mago, né? Que se chama Bruxa, né, mano? Então é a Bruxa aí, o meu mago. Então eu vou fazer uma raid aí, mano, pra vocês darem uma olhada no game, como que tá. A jogabilidade só pra vocês verem como que tá também. Tá? Os gráficos, as magias, tudo muito lindo, galera! Esse game tá show de bola! Um game novinho aí, que saiu do forno aí faz pouco tempo, é, mano! Faz cinco ou seis dias aí que lançou esse game, beleza, galera? Vou fazer uma raid aqui que eu vou colocar a rapaziada aí. Deixa eu ver, essa aqui eu não consigo, né? Eu tenho que ter 150 mil de poder, né? Mas eu não tenho. Beleza! Então vamos nessa mesmo? Beleza! É você e mais três na raid, tá, galera? Você e mais três players. E você ganha as recompensas aí, ganha o baú, né? Que o baú dá pra você pegar equipamentos, dá pra você ganhar gemas e tudo mais, tá? Ó, galera, como vocês podem ver, aí o jogo tá muito top, mano, muito top! Lindo, lindo, lindo! Jogabilidade, mano, tô de bola assim, hein? Não tenho o que reclamar, né, mano? Tem um Besecker ali, um... Ele tá tancando. Por isso que o boss não tá virando em mim. Se eu caísse aí com... Num APT aqui, não tinha esse Besecker aí, ele ia virar na gente aí, com certeza. Beleza, galera, essa aí é a raid, mano. Fiz uma raid rapidão, né, mano? Rapidez! Dei sorte aí de pegar um time bom, né, mano? Peguei uma galerinha boa aí. Eu vou fazer mais uma raid aí pra vocês estarem conferindo aí o game, né, mano? Participar, vamos lá. Queria ir nessa, mas não dá, mano. Vamos por partes, né, mano? Tá procurando aí os caras pra entrar na raid, né? Os caras também já é ignorantão, mano. Tudo forte, né, mano? Tudo de 100k pra cima aí, o poder dos caras. Show de bola, encontrei os mano, né? Então vamos lá, vamos lá. Lembrando, galera, que isso aqui é só uma raid, tá? Tem o modo história, o modo aventura. E esse é o primeiro chefe só, mano. Tem vários outros boys aí. Outras raids mais pra frente. Outros boys mais apelão. Outros. Outras raids mais pra trás. Outros boys mais bar are pissed. Beleza Completamos aí de novo Show de bola Ali eu ganhei Uns itens ali Rank acho que N Mas beleza galera, isso aí Eu só queria mostrar aí a jogabilidade pra vocês O gráfico, muito bom mano Eu não vou colocar no modo história aqui Porque senão vai Vai prolongar o vídeo muito aí Aí não Não vale muito a pena, né Mas já deu pra vocês perceberem aí Como que é o jogo, como que é a jogabilidade Os gráficos, show de bola, né Então é isso aí mano Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos Até a próxima, valeu, fui Conquista desbloqueada E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.